para acontecer. Agora a gente vai mostrar e conhecer uma linda história de superação. Uma garotinha de apenas 7 anos que nasceu com câncer nos olhos e acabou inclusive perdendo a visão. Mesmo com todas as dificuldades, consegue levar uma vida normal. E o mais bonito, Marcos, é que ela não deixa de sonhar. Um dos desejos da menina é ganhar uma máquina de escrever em braile que vai ajudar ela nos estudos. O repórter Felipe Brandão foi conhecer Andressa e mostra para a gente agora essa história de superação. Aqui na primeira travessa, Anelio Santos, que fica localizada no bairro de São Marcos. Essa aqui é a casa de número 6 e hoje vocês vão conhecer um pouco da história da Mari Lúcia, que está aqui ao meu lado, e da filha dela, Andressa, que tem 7 anos, ela que é deficiente visual e ela teve câncer, né? Desde que nasceu, ela não enxerga como é que é para uma mãe, como é que é para a família passar por uma barra dessa, né? Cuidar de uma criança desde pequeno com um problema que a gente sabe que é grave como esse. É complicado, Felipe, porque o nosso dia a dia é corrido, tem escola, tem tudo. E foi uma doença que até hoje ela faz tratamento, entendeu? Ela ainda é acompanhada por oncologista e vários médicos, entendeu? Mas é uma criança feliz, é uma criança alegre, a gente faz um dia tudo para melhorar o dia a dia de Andressa. Dentro da casa, a pequena Andressa já nos aguardava. Mas é a mãe, Mari Lúcia, que conta o drama enfrentado diariamente pela filha, há 7 anos. No nascimento de Andressa, os médicos diagnosticaram que ela tinha câncer nos dois olhos e perderia a visão. Ela fez a quimioterapia, fez a radioterapia, fez um tratamento chamado Clio, entendeu? Com o congelamento do tumor, entendeu? Foram dias complicados que a gente internava ela frequentemente, entendeu? E foi todo um processo longo, demorado e dolorido. Andressa também passou por uma cirurgia complicada, para o implante de uma prótese ocular aos 4 anos. A rotina de Andressa é quase igual à de toda criança. Brincadeiras, diversão, sempre com um sorriso estampado no rosto. Qual o brinquedo que você mais gosta desses aí? É, desse, esse e essas pequenininhas que tem aqui atrás. Há 6 meses, os familiares doaram o computador para Andressa. Mas por falta da visão, ele ainda não foi usado. O equipamento precisa ser adaptado para que ela possa estudar com mais facilidade. E a pequena diz que já escolheu a profissão. Veterinária. Veterinária? Mas por que veterinária? Você gosta tanto assim de animal? Gosto. Qual animal que você mais gosta? Cachorro. Andressa estuda perto de casa. Todos os dias, mãe e filha vão juntas para a escola, lado a lado. E foi aqui, nesta sala do segundo ano do ensino fundamental, que Andressa deu o primeiro passo para realizar o maior sonho. O de conseguir uma máquina como essa, que escreve em braile. Nós cadastramos a escola nos Correios, né? E todos eles escreveram a carta. E a cartinha de Andressa, ela poderia ter pedido um brinquedo, mas pediu uma máquina em braile, que é o que ela vai utilizar a vida inteira. Uma menina muito estudiosa. Que não falta aula, apesar das limitações dela. A mãe está aqui todos os dias, não chega atrasada. Está todo dia às sete e meia, está aqui. Então, assim, vale a pena ela conseguir. A gente está torcendo para que ela consiga, porque vai ajudar ela não só agora, mas na vida inteira. Incentivo não falta dos coleguinhas de sala. Ela é estudiosa, ela é muito legal, eu gosto muito dela. Oh, gente, que história linda, né, de Andressa? Que história de superação. E se você pode ajudar a menina Andressa, dona da máquina, de braile, entre em contato com a nossa produção do Hoje em Dia. A gente está tentando ajudar essa menininha tão fofa que quer se tornar veterinária. O telefone da nossa produção aqui é o 3486-3172 ou 3486-3180. Ajude, vamos ajudar a Andressa. Vamos falar agora de...